FHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Olha, hoje eu não tô com nenhum... Eu não tenho garganta pra ficar gritando nesse vídeo Então vai ser mais um vídeo que eu não vou gritar, né? Atendendo a reclamações de milhares de inscritos Então, eu quero começar esse vídeo ofendendo você bem baixinho, tipo E aí, seu bosta, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E bom pessoal, dessa vez eu estou aqui com essas partidas do começo de temporada E eu quero dizer outra coisa Vai cagar essa bosta! Trolei! Você achou que eu não ia gritar hoje? Hoje eu estou gritador Olha, eu vou dizer uma coisa para você, velho Estamos aqui com esse squad que eu joguei no primeiro dia, no segundo dia de temporada Que eu joguei até pegar diamante, não, joguei até pegar platina 2, no caso Peguei platina 2 Mas na verdade eu peguei vários platina nessa partida Deixa eu ver se está gravando, está gravando Eu peguei vários platina nessa partida E dá até dó, cara A raça do platina é uma coisa indícola E aí seus platina? Ah, falando nisso vocês podem até me zoar por eu estar no ouro 2 aqui, 4, sei lá que diabo que eu estou de ouro aqui Vocês podem falar assim, ó E aí seu ouro 4 de bosta? Como é que está a vida aí, hã? Só carregando 50 balas de 12 e 15 de AR E andando de P40 ainda E aí seu platina, como é que está a vida aí, cara? Só andando com 30 flechas de crossbow e jogando bala AR para pegar kit? E aí seu platina, como é que está a vida aí? Com 60 bala AR e 15 kit? O cara pega 15 kit e 30 pente de bala, velho O cara vai jogar kit médico nos outros? Olha o gente fazendo graça Tacou bomba e falou Olha a bomba da que explode Fica aí fazendo seus graços Porque eu estou jogando com o platina Aí a gente vai fazer lá e a gente morre para os platina E aí a galera zoa nóis, né? Mas bem que nessa ranking aqui, agora Nesse início da temporada, essa primeira semana Os platina tudo top global Primeiro dia de temporada, nesse dia aqui O top global era a platina 4 Dos onde era de uma 1 já, eu acho De uma 2, eu acho O top global, esse é porque Ai ai E aí, o que é que você vai fazer hoje de bom? Conta para nós Estão dando tiro ali, estão fazendo graça Olha o jeito como está jogando sério, olha isso Olha Os caras, só porque está jogando com o platina Fica atacando bomba É uma doença mesmo Fala para o papai aqui, o que é que vocês vão fazer de bom hoje, hein, velho Hoje eu vou para a igreja, cara Hoje é domingão É dia de louvar Jesus Agradecer pelos boiá Eu estou quase de uma 3 aí Essa temporada ela vai reiniciar em um mês, cara Então tem que acelerar rápido Então hoje eu vou para a igreja agradecer Então fica aqui a minha dica, cara Vá para a igreja Você é um encapetado, cara Ninguém aguenta você mais A sua mãe fica Meu filho, para de me fazer raiva Você viu fazer raiva na sua mãe, cara Você só sabe pedir gift card Ah mãe, me dá um gift card, mãe Ah mãe, me dá um gift card, mãe Aí você entra na partida, você vai jogar aleatório Você vê que o cara é gemado Aí você começa Ah moço, ah moço Me dá a máscara da caveira, moço Ah moço, ah moço Me dá a máscara da caveira Você não dá nem boa tarde Boa máscara da caveira, moço Cadê a máscara da caveira? Você acha que alguém, ou seu burro Você acha que alguém vai te dar uma máscara da caveira assim do nada? Dá a máscara da caveira Ah tá, peraí Vou te adicionar e vou te mandar Eu tenho família, rapaz Tenho amigo Eu tenho gente boa que eu conheço Que eu tenho mais interesse De dar a máscara Mas é que eu vou dar pra você Que é um bosse que eu não conheço Larga de ser burro Criança é uma coisa difícil de tolerar Então, ao invés de você pedir Vai agradecer na igreja Tê, 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 tê Oi, Yanta Eu tava aqui te esperando Ai, caiu Eu tô pensando em ruxar lá Mas eu primeiro Eu preciso pegar a posição dos caras Não sei onde estão, entendeu? Como o outro tá ruxando ali Opa Opa Esse squad tá mal formado, tá? Tudo cada um pra um canto Oi, Yanta Eu te vi Quando você chegou aqui Cabisbaixa e sem motivo Oi, Yanta Tê, tê, tê Vai tomar 18 danos pra prender Agora é o X1, hein, moço Eu sei que você vai vim cá Vem, vem Ai, só na perneta Só na perneta Olha a bomba, moço Cuidado Isso é um perigo Tê, 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 tê Tê, 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 tê Caiu lá também Mais um pro saco Ó, nego, desce esse É crush Esse seu Membro é muito fraco Muito fraco Não aguento, papai Viu? Então, cara Em vez de você ficar pedindo Vai agradecer hoje Pelo amor de Deus Eu vou Eu vou pra agradecer Pedir perdão Meus pecados Porque eu sou um pecador, cara Às vezes eu xingo Eu xingo mesmo Ainda mais quando eu morro Pra um capeta de um pratinho Aí que eu xingo mesmo Ô, você quer ver eu xingar Eu morrer pra cá, 98 Eu já falei com Deus Ô, Deus O senhor já Já coloca aí Anotado É normal xingar Quando morre pra cá, 98 Eu acho que não deveria Nem ser pecado, não Eu quero ver quem é Que não fica revoltado, velho Quando morre pra cá, 98 Tá testa, mano Ah, não, bicho Isso aí é Não, mano Na moral Eu acho que Deve ter algum Até eu deve passar o pano, né Na moral Não Deus sabe que é osso, mano Deus sabe que é osso Ó, que Satanás Vai chegar na frente de Deus E falou assim, ó Ele morreu pra cá, 98 E xingou Aí Deus falou Você não ia xingar também, não Capeta? Ainda mais você Você tá jogando Sério? Toma um tito de cara, 98 Ah, quem é que não ia xingar, cara? Não Isso é normal Só Deus que não xingar Porque Deus é todo poderoso É, santo Mas nós Vá acelerando, bem E... Eu vou postar dois vídeos essa semana, cara É que assim É que eu tô acordando muito tarde, velho Que essa semana eu tô jogando na madruga Que é o melhor horário pra ser upar, né E como eu upo na raça, né Eu não fico bugançada Como certas pessoas Eu gosto de jogar na madruga Porque... É um pouco mais fácil Fazer a ranquete E tem menos criança Na verdade é Muita criançada Fazer raiva A criançada ruxa Faz raiva demais Então... Assim eu gosto de jogar esse horário E é um horário que eu acostumei também, né Geralmente é depois da minha noite Que eu jogo a ranqueada Eu vou falar pra vocês Eu vou tentar pra... Eu vou tentar acordar cedo amanhã Postar um vídeo amanhã cedo Eu vou tentar postar um vídeo amanhã cedo Pra postar um cedo de noite Porque eu tô cheio de vídeo aqui, ó Eu devo ter tranquilo uns 5 vídeos aqui Porque... Foi começo de temporada Tinha muito pratina na partida Então... Eu consegui matar muita gente Fazer uns boiá bonitos 9 kills 10 kills Coisa boa é jogar com pratina e bronze Meu Deus, gente Deve ser bom demais Se jogar contra bronze, velho Que delícia, cara Só tiro de VSS O cara não sabe nem de onde tá vindo Não sabe nem de onde tá acontecendo Ele agacha O bronze quando tá tomando tiro de VSS Ao invés dele buscar curva Não, ele agacha Ele não sabe nem o que tá fazendo Ai O que que tá acontecendo Eu sou um pratina de bosta Então deve ser bom demais, né O maior jogo aqui é só O bom com o meu público Vocês são um público diferente Vocês sabem quando é boot Vocês vão ver aqui que não é boot, não Eu não posso partida matando boot, tá Quando eu tô jogando uma partida assim Eu tenho 5 kills E eu mato um boot E eu vejo o boot levantando outro Eu só falo se eu saber que a partida Mais pra frente vai ter gente boa mesmo Entendeu? Que eu vou postar a partida radicótica Que vocês conhecem Se eu postar uma casual aqui Fingindo que é ranqueada Vocês conhecem Vocês vão olhar e falar Não Por quê? Porque eu já acostumei vocês, ó Entendeu? Já acostumei vocês com partida Ai, tá cabuloso Eu gosto de negócio de matar bronze, não Tem graça, não O bom é matar gente boa Espero que sim Espero que sim Espero que compreenda a minha linguagem Espero que compreenda a minha raciocínio Por que não tem um que rasei quando eu mato a Lorplata? Cadê você, menino de ouro? Cadê o menino de ouro? Apareça, ouro 2 Você sempre vai aparecer pra pegar drop Cadê você? Não apareceu Deve estar camperando na água Nada que presta Nada que presta Caraca, que soro, mané Tô acordando 3 horas da tarde Vida de artista Vida de artista Ó, gente Eu tô fazendo live na Steamcraft Todo dia, quase Ó, sabe domingo que eu dou uma descansadinha Você pode estar baixando na descrição Tem até o meu ID Pra você aplicar lá em convidar Você vai ganhar moedas E terça-feira agora 5 horas da tarde Vai ter um evento da Steamcraft Que a Steamcraft vai dar dinheiros Pra quem tá assistindo a live do gato Então o que que você faz, pessoal? Você vai lá assistir Entendeu? Vai lá assistir Põe aí pra despertar aí, ó É terça-feira 5 horas da tarde Tá bom? Vai ser eu e o Gide Fazendo live simultaneamente E Steamcraft liberando money pra nós Money, money, money Muitos monens Vários monens Que é good Nós não have Lá vai ter o money 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 que é good Nós não have Money que Que os outros have Nós não have E se nós have Nós vai gastar tudo com Com roupa de Free Fire Money Money que é heavy Nós já gastamos com Free Fire Ó esse aqui é um squad Sincronizado Ó que delícia Ó tomamos juntinho Chamou o airdrop Vem pra Tina Pegar o airdrop Vem pra Tina Vem pra Tina Mano Nunca chame airdrop Em Pochinox Não faça isso Vem Ô lugar aberto Você toma de tudo quanto é lado Bicho Não chama Não faz isso E ele é brabo Tá atacando bombinha O Pratina Tá atacando bomba Ó o Pratina Aqui em cima Agora meu time vai ruxar Eu vou tacar bomba Ó Tão ruxando Tacaram bomba Subiram Agora que o pau tá quebrando Eu tacar bomba Olha a bomba Pratina Cuidado Bom Caiu um Agora ele gato ruxa Olha a anta atirando aqui Caiu Calma Opa derrubou o professor Só tem eu vivo Calma Oi anta Opa caiu Ainda tem mais um nas costas Calma Pratina Acabou Você tá muito brabo Pratina Relaxa Pô Você já morreu entre os 25 Você já deve ter ganhado uns 30 pontos Ó Você não precisa ficar brabo Galera A vantagem de ser Pratina É que você morrer no 59 Não 59 não 52 só Você morrer no 49 Você tá Pratina 1 Você morrer no 49 Você ainda ganha 5 pontos O Pratina Se ele jogar solo Ranked Se ele for o primeiro a morrer O jogo ainda dá uns pontos Pra ele de dó Não toma aí 10 pontos Não tô fazendo nada mesmo Vou pegar um gelinho aqui Ó Isso aqui que se chama Isso aqui é airdrop Esse cara fala Olha gato Por que você não chama airdrop Pra que Tanto de loot aqui Esse aqui que é meu drop Chama kill Vou pegar essas balinhas aqui Airdrop tá aqui Peguei já airdrop Opa Tomei costinha Tem um Pratina ali Calma aí Pratina Você tá muito brabo Rapaz Mas aquela granada Deitou um Se não deita um Porque o meu esquadro Não deitou uma alma viva Para pra pensar Eu deitei um na bomba Deitei dois no tiro Um da escada Outro da esquerda E o de trás Ainda dei tiro Olha o squad ruxador Que eu tenho Que bosta Ó O Gide já caiu Falando em bosta Pra você ver O Gide foi Morreu Morreu pro Pratina Outro Pratina aqui Correndo Ó Ei Roubaram meu kill Então Você vê Eu não sei se vocês analisaram Esse detalhe Eu tô analisando agora Na gameplay Que eu tô assistindo Aquela granada Se não derruba um Eles não ia derrubar ninguém Não sabe nem ruxar Essas bolsas de time meu Não sabe nem ruxar Tem que ficar ensinando a ruxar Por isso que eu sempre sou o último Porque eu só chego e pego Vai estar todo mundo no aberto Já trocando Ô velho O cara ao invés de pegar safe O cara fica atirando em mim Ó Ele não tá safe Agora eu sei que tem gente na esquerda Agora eu vou focar no C Eu vou focar no C Eu vou pegar a safe aqui Se você não pegar essa safe aqui Você morre depois Nós ia pegar aqui E nós falamos Não, vamos tentar ali naquela guarita Só segura na mão de Deus e vai Parece que não tem ninguém Só deu Deu certo Deu certo Ai Calma moço Calma Pratina Coloca um gelo aí Vamos acelerando Pratina Você tá muito nervoso Pera aí A ulti atirando aí no ferro Atirando a guarita Deitando a guarita Tá fazendo o que? O ulti tá diminuindo a guarita Com bala Pra ficar mais fácil Acertar o cara Depois O que que tá acontecendo? Ó Tem um cara ali no gelo Opa Ó Os caras da esquerda Que atirou em mim Ó Olha lá O cara da esquerda Tretando Agora Como que não caiu ainda Ai ai moço Caiu Caiu pra natureza Tá Ah recarregou Agora caiu Olha lá A anta Que tava atirando em mim Ó Agora eu sei que você tá aí Boa Roubaram meu kill de novo Focar no da esquerda Da direita não dá pra não Ó a outra Ó a tanta ali Pegando carro monstro Vé Ó o desespero Ó O desespero Toma conta Do coração Aí ó Os pratina que atirou em nós Na esquerda Tudo morreu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Como que esse cara Não caiu Vé Peraí moço Deixa eu pegar a posição Calma moço Calma Pratina Calma Vamos colocar um gelo Aqui atrás Galera Porque Gosta de fazer raiva Nos outros Né Nossa O cara sabe que vai perder Lança granada Lança granada Oi pratina Que bosta Cara Ele tacou outro lança Morreu Diminuir O lança Ele gato Ele gato Galera Escuta a gente Agora O lança É bem menor Só se for o tamanho Porque na quantidade Triplicou Viu Falando nisso Você segue O Instagram Da Garena E o Facebook Da Garena Tudo que você postar Você comenta lá Vai diminuir O lança Quando Ai minha testa Que isso Opa Eu sei que você tá aí Moço Tá aí no buraquinho Olha a bomba Olha a bomba Cuidado que explode Vai na Nossa Olha essa bomba Perfeita Botou gelo Jogou bem Agora outra bomba Vai explodir Corre Busca cove Busca cove Acelera 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 muito Acelera muito Pegou cove Agora vai dar tiro Nele GG AZGAM Oh Não se esqueça De dar o like Aí no vídeo Seu bosta Deixa eu mostrar Minha veia Que eu fiquei De mostrar Num outro vídeo Aí não mostrei Que agora Eu sou bodybuild Bodybuild Tá vendo aí As veias Tudo dilatado Vai largar Essa aí Pra fora Ó Vocês seguem Eu no Instagram Segue a Garena Também E no Facebook Da Garena Toda hora que eles postar Alguma coisa Vocês pedem Põe a diminuir O lança Gente Vamos protestar Eu vou criar Uma campanha Vou colocar O lança granada Numa foto E vou colocar A hashtag assim Ele não É Tchau Valeu A gente Em creche Live Terça-feira Cinco horas da tarde Eu preciso de vocês lá Porque a gente vai fazer Esse negócio Vai liberar muitos Mônios Você tem que participar Vai ter Vou até arrumar sorteio Pra fazer Tô zoando Nunca arrumo nada Mas finge que vai ter E vai Tchau Valeu